E fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pura Mente Bíblia. O vídeo que vocês estão assistindo agora faz parte de uma sequência de vídeos na qual eu farei falando sobre como manter um relacionamento com Deus e aperfeiçoar este relacionamento. Cada um desses vídeos dentro da sequência estará abordando um tema diferente, nos quais são a oração, o jejum, a leitura bíblica e a adoração. No vídeo de hoje estarei falando sobre a oração. Se você quer saber mais sobre como fazer isso, sobre como fazer da maneira correta e como aperfeiçoar isso daí para aumentar o seu relacionamento com Deus e ser mais íntimo dEle, então continue no vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e bora lá! E fala galera, eu sou Vinícius e vamos falar sobre oração. Como que é a oração? A oração é uma coisa na qual muitos cristãos falam, na qual muitas pessoas falam e muitas das vezes as pessoas não sabem muito bem como executar, como fazer uma boa oração, como pedir de acordo com a vontade de Deus. A oração, podemos dizer assim, é uma arte na qual muito se fala e pouco se conhece. Todo instante vemos conceitos diferentes para oração sobre como orar e etc. Porém, nós não estabelecemos algo um pouco mais concreto sobre isso daí, sobre uma definição um pouquinho mais, digamos assim, mais clara do que é este falar com Deus, deste adorar a Ele. Mais do que falar com Deus, o momento de oração é algo na qual nós podemos contemplar a face dEle e mais do que pedir, podemos agradecer a Ele também. Para dar uma pequena introdução sobre o conceito de oração, eu vou estar lendo com vocês o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Definição de oração. O que vem a ser isso daí? O texto de Filipenses nos está trazendo algo bem interessante sobre a palavra oração. Orem sempre com o coração agradecido. Isso é, não vamos apenas falar com Deus para pedir alguma coisa, não vamos se direcionar a Ele só quando a gente precisar de alguma coisa. Vamos exaltar o nome dEle, vamos glorificar o nome dEle. Mais do que apenas pedir, vamos adorar a Ele na sua essência, na sua grandiosidade, na sua santidade. O que é oração? Ela é o primeiro passo para que a gente venha conhecer a Jesus. Porque na oração a gente pode contemplar a face dEle e podemos conhecer a sua glória e a sua grandeza. A oração também nos permite reconhecer a palavra de Deus. Porque, claro, a gente ora a Deus porque a gente tem fé nesse Deus. Se a gente não tem fé na palavra de Deus, logo também não temos fé nele. E se a gente não tem fé nele, como podemos orar a Ele? Como é que a gente pode falar com alguém que nós, nem mesmo nós acreditamos? A oração é também a chave para a vitória. Porque se você está precisando de algo, não pense que você não pode pedir durante uma oração. Claro, eu não quero deixar aqui que você apenas deve pedir. Mas não vou colocar aqui que você não pode pedir nada durante uma oração. A oração você tem sim o seu momento na qual você deve apresentar as suas súplicas. Tanto que o próprio texto aqui está dizendo, apresentem as nossas orações diante de Deus. É para você pedir, para você chegar a Ele e pedir aquilo que você precisa. E, claro, Deus, dentro da sua maravilhosa vontade, vai conceder o que você está pedindo. O exemplo. Qual é o maior exemplo de oração que nós temos na Bíblia? Logicamente, é Jesus. Se tratando de personagem, Jesus é o maior exemplo de oração. Além de ter deixado para nós, por escrito, tudo ali certinho, o Pai Nosso, que é o modelo de oração para os cristãos, Ele também, antes de iniciar o seu ministério, Ele se preparou, Ele concluiu o seu preparo com jejum e oração. O jejum é o tema que eu falarei no próximo vídeo, inclusive. Mas Ele não dispensou a oração antes de começar o seu ministério. O próprio Jesus orou e orou bastante, inclusive, a Deus. Ele se retirava dos lugares povoados para ir ao deserto, para ir a um lugar sozinho, onde Ele conseguisse falar com Deus, onde Ele conseguisse falar com o Pai, para que Ele viesse se preparar para o seu futuro ministério, ali na terra, para ganhar as pessoas e pregar o reino de Deus e estabelecê-lo para que pessoas venham a segui-lo e acreditar nele. Qual é o poder da oração? Sempre, em todo o tempo, as pessoas que oram, oram para um Deus vivo, para um Deus todo-poderoso, um Deus que pode transformar vidas, um Deus que pode fazer Deus do banal para o impossível. Porque, para Deus, nada é impossível. Aquilo que não tem fronteiras, aquele que é o único que não tem fronteira alguma, é Deus. Ele não tem limite algum. Ele é além dos limites e é o Deus todo-poderoso. Mas, enfim, qual é o poder que a oração pode nos trazer? Como falar com Deus pode nos trazer benefícios, pode nos trazer recompensas? Quais são os benefícios? O que há de tão interessante, de tão poderoso em falar com Deus? A oração tem o poder de nos trazer um avivamento, só que um avivamento permanente, não um avivamento que apenas passe, não é aquela alegria que apenas chega e depois vai embora, mas sim uma alegria que vem e permanece. É um avivamento. É um momento no qual você se enche de Deus. A oração também tem o poder de mover as mãos de Deus. As mãos potentes de Deus, elas podem ser movidas com o poder de uma oração. A Bíblia diz que há muito poder na oração de um justo. Então, se você é um justo de Deus, se você é alguém escolhido por Ele, então você tem essa liberdade de se achegar a Ele e pedir, e Ele, de acordo com a vontade dEle, vai fazer aquilo que você está precisando. Através da oração, você também pode ser cheio do Espírito Santo, porque ali no momento que você está adorando, você está contemplando Ele, você pode sim ser cheio do Espírito Santo, você pode contemplar Ele, você pode adorar o Espírito Santo dentro da sua essência, e Ele vai encher você, você vai ser transbordado pelo Espírito Santo de Deus. Devocional. Um plano de oração muito bom que eu acho é a devocional. Como é que você pode fazer isso daí? Eu tenho alguma sugestão de devocional. Se você quiser seguir, claro, você pode seguir. Como, por exemplo, você pode começar ali com 5 minutos de agradecimento. Agradeça a Deus pelo seu dia, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pela sua família, pelo alimento que você tem na sua mesa. Agradeça a Deus por mais um dia na qual você passou, na qual você teve vida e vida com Ele. Depois ali também, 5 minutos de confissão de pecados, porque você também não é perfeito. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Todos pecaram indestituídos e estão na glória de Deus. Então, fique ali 5 minutos falando dos seus pecados. Nomeie eles. Ah, Senhor, porque eu fui ingrato, porque eu fui orgulhoso. Eu não sei o que você fez. Mas, nomeie os seus pecados. Fale com Deus ali o que você pecou, aonde que você errou. E Deus vai te perdoar. Depois, faça também uns 15 minutos de intercessão. Interceda pela sua família, interceda pela sua casa, pelos seus amigos, pelo líder que você tem na sua igreja, pelo pastor que está sobre a sua vida. Agradeça a Deus pela sua vida e faça intercessões para alguém, para uma pessoa que esteja precisando. 5 minutos de louvor. Fique ali louvando a Ele. Fale palavras de amor para Ele. Declare quem Ele é. Adore a Ele na sua essência. E depois também mais uma meia hora, sim, exatamente meia hora, de leitura bíblica. Eu não vou me aprofundar muito na leitura bíblica, porque isso é um assunto para outro dia, para um dos próximos vídeos adiante. Claro, a oração também tem alguns obstáculos. Não é apenas, ah, eu vou lá orar agora e pronto. A oração tem alguns obstáculos. E digo, tem muitos obstáculos. Quais, cita alguns exemplos de obstáculos da oração. Pecados não confessados. Às vezes, você dentro do seu orgulho, você peca, mas pensa que Deus não vai se lembrar daquilo. Que aquilo é algo tão banal, que Deus já está acostumado, digamos assim, com o seu pecado. Mas não é bem assim. Você vai acabar parando de orar, você vai acabar se desanimando na oração, se você não confessar algum pecado a ele, que você precisa confessar. Recusa de perdão. Às vezes, você fez mal a alguém, ou alguém fez algum mal a você, e você não quer liberar perdão, e não quer pedir perdão. Isso daí também é um obstáculo muito grande para a oração. Egoísmo, ou até mesmo orgulho, o próprio orgulho. Você pensa que você é autossuficiente, que você não precisa de Deus, que Deus está lá e você está aqui, e você pode viver a sua vida muito bem sem ele. Lembre-se, você está muito enganado, porque você necessita, e muito, da presença de Deus. Você precisa de Deus na sua vida. Caso contrário, nada é possível. Não seja orgulhoso. Deixe o orgulho de lado. Quebre essa estrutura de orgulho, e venha, se dirija a ele com toda a humildade. Deus, ele não resiste a um coração humilde, a um coração quebrantado. Só que ele resiste na cara, os orgulhosos. Também a desarmonia no lar. Se você passa por alguma batalha na sua casa, isso pode ser um obstáculo à oração. Mas lembre-se, se tem alguma desarmonia na sua casa, o único que pode harmonizar é o Espírito Santo. Então, o que você deve fazer? Orar. Quando você está pensando em parar de orar, aí é que você deve orar. E bom, basicamente isso, daí são conceitos, definições, e algumas informações legais, que você pode saber, que você precisa saber, sobre a oração. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, que depois de assistir esse vídeo, você possa manter um ritmo constante de oração. Se você não ora, recomendo que você ore. É algo maravilhoso, é um momento muito bom. E quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus. E quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você vai orar consequentemente. E é isso aí galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixe o seu like, deixe sugestões de próximos vídeos, que vão, que eu poderei fazer. Claro, eu vou continuar nessa sequência, eu vou continuar essa série, só que depois, claro, eu vou precisar de novas sugestões, para que esse trabalho nos atrapalhe. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal. E é isso aí galera, valeu, falou! Tchau!